Presos no Rio de Janeiro, dois acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O Ministério Público diz que o policial reformado Rony Lessa é o autor dos disparos e que o ex-PM Elcio Queiroz dirigiu o carro usado no crime. Atirador levava vida incompatível com a renda de um policial militar. Viúva de Marielle cobra resposta das autoridades sobre suposto mandante. Caso Bernardo, testemunhas relatam o descaso do pai e da madrasta com o menino. Ele andava mal vestido, ele não tinha lanche, os cadernos. Sobe para 13 o número de mortos na chuva do fim de semana em São Paulo. Mulher é indiciada por tortura após agredir filha de 6 anos no Pará. Mensalidade escolar e alimentos aceleram a inflação de fevereiro. O ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, morre no Rio de Janeiro aos 74 anos. Corpo de Coutinho, parceiro de Pelé no lendário time dos Santos dos anos 60, é sepultado. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O policial militar reformado, Rony Lessa, e o ex-policial militar, Elcio Vieira de Queiroz, foram presos hoje no Rio de Janeiro, acusados de assassinar a vereadora Marielle Franco, dois dias antes de o caso completar um ano. De acordo com as investigações, os criminosos planejaram detalhadamente o ataque por três meses. Lessa pesquisou na internet a agenda de compromissos de Marielle Franco e endereços dela e da família. O suspeito de atirar e matar Marielle Franco e Anderson Gomes é um policial militar reformado. O homem que estaria dirigindo o carro foi expulso da PM. Veja agora quem são Elcio Vieira de Queiroz e Rony Lessa. Rony Lessa tem 40... Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro disse que quer saber quem mandou matar Marielle Franco e se os dois homens presos hoje foram os executores do crime. O MDB não quis comentar a prisão de Rony Lessa, o outro suspeito detido pela morte de Marielle, que já foi filiado ao partido. A prisão dos dois acusados teve destaque na imprensa internacional. Nos Estados Unidos, o jornal The New York... Ainda nesta edição, você vai ver a reação da família de Marielle e as prisões. E voltou a chover forte em São Paulo. Na Zona Leste, uma pessoa que tentou salvar um cachorro foi levada pela enchente. Os bombeiros fazem buscas neste momento. Também na Zona Leste, três casas. E o governo paulista informou hoje que a chuva que atingiu a cidade de São Paulo e a região metropolitana no domingo e na segunda-feira deixou ao todo 13 mortos. De novo. Uma chuva. É horrível. E a Prefeitura de São Paulo anunciou hoje que vai decretar situação de emergência nas áreas atingidas pela chuva do fim de semana. As famílias que perderam tudo com a enchente têm direito à indenização. Entrar na casa é desesperador. O Tribunal de Justiça de Goiás decidiu soltar o filho do médium João de Deus. Também foram apreendidos anéis e relógios. No segundo dia de julgamento do caso Bernardo, a empresária considerada mãe afetiva do menino relatou episódios de descaso do pai e da madrasta da criança. Jussara Petri não permitiu que os executores... E uma mulher foi indiciada por tortura após ser filmada agredindo a filha de seis anos no Pará. A menina está sob a guarda do Conselho Tutelar até que a Justiça tome uma decisão sobre o caso. A Procuradora-Geral da República pediu que o Supremo Tribunal Federal anule a homologação do acordo da Força-Tarefa da Operação Lava Jato com a Petrobras. Na decisão, Raquel Dodd afirma que a iniciativa de criar um fundo usando o dinheiro devolvido pela empresa não está de acordo com a função constitucional do Ministério Público Federal. A primeira-ministra britânica, Tereza May, sofreu hoje uma nova derrota política. Parlamentares rejeitaram mais uma vez o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia. A reportagem é de Sérgio Hulte. Voltando ao Brasil, a Polícia Federal e o Ministério Público, além da Receita Federal, fizeram hoje uma operação conjunta para desarticular um grupo que cobrava propina para cancelar a cobrança de tributos federais. O esquema envolve uma empresa de turismo na sonegação de impostos, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Nos malotes que não paravam... A inflação de fevereiro ficou em 0,43% segundo o IBGE. O grupo Educação teve o maior peso no índice, com alta de mais de 3,5%, seguido por alimentos e bebidas, que subiram 0,78%. Nos dois primeiros meses do ano, a inflação acumulada é de 0,75%. Já o índice acumulado nos últimos 12 meses é de 3,89%. O governo venezuelano anunciou hoje que vai investigar o líder da oposição, o Anguai Dó, por envolvimento no blackout que atinge o país. Patrícia Vasconcelos. E voltamos a falar sobre o caso Marielle Franco. Para o Ministério Público, a morte da vereadora foi motivada por uma espécie de repulsa que o atirador teria em relação à atuação política dela em defesa de minorias. Mas não é descartada a possibilidade de que o crime tenha sido cometido a mando de alguém. Ainda era madrugada quando a mãe de Marielle... E você vai ver a seguir. Futebol perde Eurico Miranda, o cartola à moda antiga. E também Coutinho, o gênio da área. A gente volta já já. Morreu hoje no Rio de Janeiro, Eurico Miranda, um dos mais polêmicos dirigentes do futebol brasileiro. Ex-presidente do Vasco da Gama, ele lutava contra um câncer no cérebro. Sentiu por esse clube. E Eurico? E o quanto ele se dedicou aqui. Foi enterrado hoje o corpo do ex-jogador Coutinho, o gênio da área. Principal parceiro de Pelé no memorável time do Santos nos anos 60, Coutinho foi o mais jovem jogador a vestir a camisa do clube. Até o fim... Uma boa noite pra você. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.